Opa, estamos aqui com o nosso amigo Lucas Lucas, você tem achado o que dá aula? Bom, eu tenho gostado muito das aulas Eu gosto do fato que o Mariano, ele acompanha o ritmo do aluno Ele entende se ele está tendo dificuldade, então desacelera a aula Ele também consegue perceber se ele está tendo facilidade E é acelerar o ritmo da aula para não ficar algo repetitivo e chato E eu também gosto muito do fato que quando eu estou sozinho em casa Aperfeiçoando ou praticando Eu posso tirar qualquer dúvida com ele via WhatsApp, via celular E isso ajuda muito porque nunca faz você se sentir sozinho Onde ele esclarece qualquer dúvida que eu tiver Em geral, um a mais para a aula dele Valeu galera E para quem quer ter aula É só entrar em contato Código de área 21 Telefone 972025533 É o zap também Valeu galera Fiquem na paz de Deus, uma boa semana E até mais Tchau, tchau Valeu Tchau